Oi Ney, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E estou iniciando mais um vídeo aí no canal, então pra vocês que chegarem agora ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Carol, seja muito bem-vindos. Dá bastante like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos que saírem aqui no meu canal, tá bom? Então é isso, acompanhe o vídeo e solta a vinheta! Oi Ney, tudo bem? Então gente, vamos iniciar mais um vídeo aí pra esse canal. Como vocês podem ver, estou aqui no meu banheiro novo. Vocês viram que eu lavei o banheiro aí pela primeira vez, né? Eu sempre estou mostrando todo o passo ao passo aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem de acompanhar aí cada passo, cada etapa. E agora eu quero mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz, algumas coisinhas que eu comprei aqui pro banheiro. Quero compartilhar com vocês. Não é publi, mas poderia ser. Mas não estou ganhando nada com isso, mas assim, muito bom, gente. Vou compartilhar com vocês. Vocês coloquem nos comentários se vocês acharam caro ou acharam barato essas comprinhas que eu fiz. Eu estava rolando no meu Instagram, gente, apareceu um site que estava vendendo móvel, umas coisas, nichos, né? Baratos. Só que pagava só na entrega. Então, assim, eu arrisquei, né? A gente botou, depois de dois dias, falou que iria entregar. A gente não estava confiante que iria entregar, né? No caso, pediu eu, Jéssica e a minha mãe. Na, que eu pedi, acho que na terça. Eu estava até aqui na obra na hora. Quando foi? Na quinta. Já chegou, tá bom? E ao decorrer do vídeo aí, vou mostrando pra vocês. Eu já vou estar colocando aqui no banheiro. Que são um tipo nichos, né? Com prateleiras. E aí, eu vou compartilhando com vocês e falar o valor que foram, tá? E aí, depois vocês coloquem se vocês acharam caro ou acharam barato. Agora, eu vou procurar aqui o lugar pra poder colocar eles, né? E eu vou mostrando tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem e partiu pro vídeo. E entrando aqui, gente, esse aqui é o meu banheiro, ó. Que eu estou reformando, né? E aí, essa daqui, gente, é o nicho que eu falei pra vocês. É a prateleira com nicho. Esse daqui, ó, é o porta-toalha. Aí, aqui, ó, na foto, esses negocinhos aqui, esses pedacinhos, estava com papel higiênico. Mas aí, fica a critério de cada um. Vocês coloquem o que vocês quiserem colocar, tá? Então, eu vou colocar aqui centralizado logo. Já que eu não tenho aquele suporte de colocar a toalha, né? Eu achei bem legal esse daqui. Não sei qual aparelho que eu vou estar colocando. E tem esse outro aqui também, ó. Então, no caso, são dois, tá? Aí, esse tá assim, ó. Aí, esse aí, são três também embaixo e um grande. E esse também veio um pequenininho, que é esse daqui, ó. Cadê, gente? Estou mostrando errado do outro lado, tá? Aí, esse veio esse daqui, ó, por fora. Aqui é todo, ó, como vocês podem ver, ele vem todo no papel filme, tá, gente? Super seguro, com, assim, pra não arranhar tudo, né? Pra não... Essas beiradinhas, assim. Então, é todo protegido no papel filme, ó. Tanto esse, quanto esse aqui também. E achei bem legal, gente. Por quê? Já vem as buchinhas. Olha aqui, ó. Dentro já vem a buchinha que vocês precisam pra poder parafusar na parede. Então, assim, é um objeto bem completo, né? Só que vocês chegarem e instalarem aí na parede de vocês. Tô pensando de colocar esse daqui, ó. Era aqui. Mas agora, olhando, acho que eu vou mudar de ideia. Mas aí tem que lembrar que tem essa tomada aqui também, né, ó. Então, o Austin tá por aí. Boa tarde, boa tarde. A galera, eu tô e cheguei. Tava jogando bola, chegou agora e... Cansado. Cansado. E aí, vamos agora, eu acho que vou pedir uma orientação aqui, o Austin, uma ajuda. Aonde eu posso estar colocando aí os nichos. Onde você acha, Austin, que eu posso estar colocando? É, vamos ver aí. Vamos dar uma olhada. Olha como é que... Como é que mostra? Esse aqui é pra baixo. Cadê? É, esse aí é pra baixo. Aí, esse daí é de colocar a toalha. Aí, agora, onde coloca? Na verdade, precisa ser toalha de banho, né, gente? Pode ser só uma toalhinha pra ele poder enfeitar mesmo. Até aqui em cima do vaso... Ah, não, porque não tem como botar a toalha, Jesus. Aí, no caso, esse daqui, ó. São dois aí. Acho que esse aqui ainda vem por cima. Daqui vem no espelho? Ah, não. Esse aqui é a cobra. Tava fazendo um videozinho curto, gente, que eu falei pro moço que eu, assim, fui tão agradecida que eu ia fazer um videozinho e colocar lá no Instagram, né, pra indicar o trabalho dele. Porque quando as pessoas trabalham assim direitinho, é bom a gente sempre tá indicando. Né, pra outras pessoas também comprarem, porque às vezes a gente fica com medo. A gente vê algo muito barato. Pra mim, a gente tava virando uma pós que eu já tava tirando a embalagem. Às vezes a gente vê uma coisa muito barata, assim, a gente acaba ficando preocupada. Como não tinha que pagar, então, assim, não me preocupei, né? Então, eu comprei, né? Como eu tinha que pagar só na hora, então, não tinha que correr aquele risco. Então, mas, gente, pelo amor de Deus, vocês não comprem nada pra poder pagar antes pra vocês receberem, entendeu? Que pode ser golpe. Ó quem chegou por aqui. Ó quem chegou por aqui. Para a doc, gente. Para a doc. Para fora, essa rapazinha. Mas, gente, ó, depois eu vou colocar uma fotozinha aqui do lado, bem exatamente aqui. Pra vocês verem como está lá na foto que estava no Instagram. Aí eu vou tentar colocar o mais parecido possível. Bom? E é isso. Bora continuar. Então, gente, acho que eu decidi onde eu vou colocar. O compridinho eu vou colocar nessa parede aqui. Quando a gente entrar, ó, vai dar de frente pra ele. Que vai ficar aqui, tá? Que aí, no caso, é aquele lá que o Austin tá abrindo agora. Aí a gente tentou montar aqui pra poder ver da melhor forma aí. E esse daqui da toalha, ó, que é como pode ser toalha de roxo, gente. Precisa ser necessariamente toalha de banho, entendeu? Aí eu vou colocar uns enfeitinhos aqui, ó, em cima colocar outros. Aí eu vou estar colocando aqui nessa parede aqui, ó. Tá? É isso. Aí, ó, mostrei pra vocês, ó. Vem tudo direitinho aí, tudo que vai precisar. Esse também vem. Isso daí, acho que não. Pronto, gente. Já foi colocado aqui todos os... Ah, eu não sei como é que se fala esse negocinho branco. É de colocar aqui o parafuso na parede, tá? Aí já foi colocado todos dali. Aí daqui também, ó. Esse daqui, né? E da prateleirinha também, que tá aqui no chão, ó. E agora vamos começar a ver a posição aí certinha. Oi? Não, aqui um pouquinho. Esse lado aqui, acho que tá um pouquinho só torto. Esse lado aqui. Só levanta um pouquinho esse. Tá torto pra você, Antônio? Agora ficou. Agora tá bom. Faz o seguinte. Botei mais pra cá e botei aqui dentro. Que aí fica melhor que tá no nível. Pode só um pouquinho já tá ali mesmo. Pode terminar, tá um pouquinho. E já fica no nível. Pode terminar, tá um pouquinho já tá ali. Tchau. Tchau. Vamos lá. Outro, gente, vamos colocar embaixo assim, ó, na mesma posição, né, ficar na mesma altura assim, ó. Não, altura não, gente. Embaixo, embaixo. Você tá entendendo, né, gente? Aí, ó. Agora você tem que ver. Como o Antônio falou, gente, tem que ter cuidado com o cano que desce aqui, né, pra gente não ter problema. Não, não, não. Não, não. Não, acho que tem que botar um pouquinho mais pra cá, porque ele é menor do que aqui, ó. Tem que ficar bem certinho, centralizado. Deixa eu ver desse lado. Ai, gente, que gracinha, apaixonada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E a outra, gente, vou colocar aqui, tá? Vou mostrar pra vocês depois como é que ficou esse lado aqui, cara. Ficou muito lindo. Peguei as costas pra ele fazer a marcação aqui, ó. Vai por cima. E aí, Laura. E aí E aí E aí E aí Obrigada. Obrigada. E agora, gente, vou mostrar para vocês o resultado aqui das prateleiras. Ficaram muito lindas. Eu estou literalmente apaixonada. Vou virar para vocês aqui agora para vocês verem como é que ficou legal aqui. Então, gente, ficou nessas duas paredes aí, como vocês viram, né? Eu não coloquei essa daqui aqui desse lado porque tem o interruptor da tomada, né? Pode ficar atrapalhando. Então, aqui dá para colocar uma toalha, ó, e ainda não vai pegar lá em cima, entendeu? Aqui dá para colocar algumas florzinhas, né? Vazinho, olha como é que é bonitinho. E aqui não colocou. Dá para colocar a porta que eu vou colocar de repente. Eu não sei como fazer ainda. Se eu vou colocar a porta sanfonada aqui, não sei ainda. Aí ficou essa desse jeito. E olha essa como ficou linda. Aqui, gente, dá para colocar, ó, três tapens higiênicos aqui assim arrumadinho. Dá para colocar aqueles rolinhos com toalha, entendeu? Vocês podem colocar o que vocês quiserem, mas ficou dessa forma aí. Aí aqui no meio, né? Vou colocar a pia. Ainda não coloquei o que eu ainda não comprei e não sei qual vou colocar. Vou esperar para a gente, para mim, colocar depois uma. Colocar uma pia bem bonita, uma bica, né? E é isso. Cada hora, né? O banheiro vai tomando mais forma, gente. Está bem limpinho aqui, como eu disse para vocês, lavando. Tá tudo limpinho aí. Faltam alguns detalhes, mas está tomando forma. Está ficando lindo. E me diga aí, né, se vocês gostaram. E vou falar para vocês agora o valor. Carol, quanto custou? Porque você falou que é tão barato, gente. Esses dois nichos, no caso, esse kit, né, que foram duas vezes, foi apenas R$100, gente. Eu achei bem barato, tá? É, como eu já falei para vocês, não é parceria. Poderia, poderia ser? Poderia. Mas não é parceria, tá bom, gente? Mas, gente, se vocês quiserem, precisarem também, vi alguns comentários lá que as pessoas não receberam, tá? Vou ser bem sincera com vocês, bem honesta. Eu vi alguns casos que colocaram que demorou, 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 e a pessoa não recebeu. Eu, como falei para vocês, foi apenas dois dias para poderem me entregarem. O rapaz que fez a entrega foi super simpático, tá? Super simpático mesmo, acho que aceita cartão, aceita pix, né? Como falei, paga na hora. Então, assim, comigo deu certo. Aí, no caso, a gente pediu três. Vou botar um print da conversa aqui para vocês verem que foi tudo certinho. E é isso. Se vocês quiserem, vou deixar o Instagram dele marcado aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Vou colocar o Instagram dele aqui para vocês falarem com ele. E está escrito lá no Instagram deles que eles entregam todo... Ai, falou os lugares que entregam, mas é bastante lugares. E outra coisa, uma coisa que eu percebi também, eles têm bastantes seguidores no Instagram. Se eu não me engano, são 265 mil. Então, assim, é uma boa quantidade de pessoas. Se fosse totalmente igual, de repente, eles não estariam com essa quantidade toda. Então, isso que me deu mais credibilidade. Mas aí, vocês veem direitinho, tá, gente? Para mim, entregou. Então, super aprovado. E se vocês quiserem, vou deixar o Instagramzinho marcado aqui para vocês irem lá. E olhando assim, ficou dessa forma aí, ó. E agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho das comprinhas que eu fiz aqui para o banheiro. Aí, eu comprei algumas coisinhas, mas nada demais, gente. Só para colocar aqui, nem para enfeitar mesmo, tá? Agora, eu nem sei como é que eu vou colocar aqui, porque esse daqui ficou bem aqui em cima. Mas agora, eu vou lá mostrar para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Então, é isso. Acompanhe o vídeo, vou lá em casa agora, que eu vou finalizar o vídeo com vocês por lá. E agora, gente, já aqui em casa, vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu comprei novas, tá? Para o banheiro. Carol, então você decidiu, você vai morar lá na casa? Galera, ainda não sei. Isso aí é uma coisa que ainda está em análise por alguns motivos aí pessoais. Então, só depois que a gente vai, que eu vou poder ter certeza se sim ou que não, tá? Mas, até então, a gente vai comprando as coisinhas. E se eu não usar lá, eu vou colocar aqui em casa para o Natal. Bom que já tem as coisinhas novas, tá bom? Mas, ó, comprei esse tapetinho de banheiro aqui. Não sei se vocês conseguem ver, está na cor cinza, tá? Ele foi bem baratinho, então eu já vou deixar aqui guardadinho. Acabou que as cores ficam voltadas para cinza, mas é uma cor que eu gosto e que eu acho que combina lá com o revestimento da parede, que tem um pouco de cinza também. Então, eu acho que vai ficar legal. Cinza com branco. Comprei esse vaso aqui, ó. Ele é de plástico, mas ele é bem bonitinho, ó. Conseguem ver pelo vídeo? Aí, para colocar uma flor, uma planta, mas não quero planta de verdade. Para banheiro, eu prefiro aquelas... É... Como é que fala? Orgânico, como é que fala? Até esqueci, gente. Tá? Mas é uma planta de mentira. Vou colocar aqui, ó. Colocar para poder enfeitar lá. Uma verde vai ficar bem bonita lá, no contraste com branco. Aí, eu vou colocar bem assim, do lado da pia. Vai ficar bem bonito. E tinha comprado também esse vaso aqui. Ele é achatadinho aqui, assim, ó. Ele ficaria encostadinho na parede para colocar lá em cima do registro, né? Para não ficar aparecendo o registro. Toda vez que eu fosse ligar, eu iria até tirar ele, mas aí vou colocar até mesmo a planta caída aqui, assim, ó. Só que, como agora eu coloquei o nicho lá, não sei onde eu vou estar usando. De repente, eu uso agora em outro... Desculpa, gente. De repente, agora eu uso em outro lugar. Mas... Vou deixar guardadinha aqui junto com as comprinhas do banheiro. E também... Eu tinha também comprado esse tapetinho, gente. É uma passadeira, tá? Ela é meio beijinha, branquinha, ó. Gente, ela é muito, muito, muito macia, tá? Ela é bem aveludadinha, bem gostosinha. Para colocar lá no banheiro. Mas eu vou deixar guardada aqui, né? Aí, aos pouquinhos, eu vou comprando aí. Para as pessoas que quiserem me enviar mimos, gente. Eu vou tomar vergonha na minha cara. Vou abrir minha caixa postal. E vou colocar aí para vocês, para vocês me estarem me enviando bastante mil, que eu amo receber. Tá? E isso daqui, minha mãe que me deu. Mas eu também vou deixar guardado, ó. É um jogo de cama, casal. Aí, vem duas fronhas, né? Vem duas fronhas, vem lençol com elástico. E vem um lençol, aquele só para colocar em cima. Tá? A estampa dela é essa daqui. Branco com roxinha. Aí, eu vou deixar já guardadinha aqui também. Aí, eu separei uma caixa. E estou colocando todas essas coisas aqui. Para comprar nos pouquinhos. Que aí, a gente vai vendo o que a gente vai fazendo na vida aí. Mas, é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aí. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Que vocês tenham gostado das comprinhas, do nicho. Falei para vocês que eu vou deixar o Instagram marcado aqui, ó. Embaixo aqui, o Instagram deles. Se eu não conseguir pegar o Instagram e marcar aqui, gente. Vou deixar o nome do Instagram deles para as pessoas que quiserem ir lá. Tá bom? Lembrando e falando mais uma vez. Não é parceria. Tá bom, gente? Comigo, eles entregaram. Como eu falei também. Houve casos que eles não entregaram. Mas, como vocês não pagam antes. Então, acho que não corre risco. E o frete para a minha casa. Eu moro em São Gonçalo. O frete para cá foi de apenas R$10,00. Tá? Então, no caso do meu, de Jéssica, da minha mãe. Deu R$310,00. Achei que super compensou. E que valeu a pena. Mas, aí, fica a critério de vocês aí. Tá bom? Entrem lá no Instagram deles. Tem outras coisas bacanas também. Para as pessoas que quiserem acompanhar. E é isso. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.